Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos falar aqui algumas oportunidades novas, lembrando que esses encaminhamentos dessas vagas que eu falar agora serão enviados hoje a partir de 2 da tarde, ok? Então ali entre 2 e 3 horas, os encaminhamentos aos candidatos selecionados serão enviados por e-mail. Então vamos lá. 2. Oportunidade para empacotador, que são para pessoas aposentadas, essa oportunidade de empacotador é somente para pessoas aposentadas pelo INSS, que tenham idade preferencialmente entre 55 e 65 anos de idade. É para uma rede de supermercados, tem vagas para a zona norte da cidade do Rio e Baixada Fluminense, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti. É necessário que o candidato esteja já aposentado pelo INSS. É uma ótima chance aí do aposentado ter um complemento devidamente registrado na sua renda, tá bom? São 12 vagas para essa vaga de empacotador. A próxima vaga é para atendente de restaurante para o centro do Rio. São duas vagas oferecidas. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência, salário oferecido de R$ 1.329,00, mais benefícios. A próxima oportunidade é para pedreiro, para uma empresa de serviços, serviços e manutenção. Essa vaga é uma vaga, é para o bairro da Barra da Tijuca. É necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo e experiência anterior na função. Vaga para porteiro, para uma empresa de serviços, para trabalho no bairro de Recreio dos Bandeirantes. São três vagas. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência anterior na função. Salário oferecido de R$ 1.443,00, mais benefícios. Oportunidade para vigia noturno, também para essa empresa de serviços, com vagas para o Recreio dos Bandeirantes. Duas vagas oferecidas. É necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo, não precisa de experiência. Salário oferecido de R$ 1.358,00, mais benefícios. Controlador de acesso para uma empresa de serviços, para a zona sul da cidade do Rio, bairro de Botafogo. Três vagas oferecidas. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Salário oferecido de R$ 1.411,00, mais benefícios. Operador de loja para uma rede de pet shop, com vagas para a Ilha do Governador, zona norte do Rio. Três vagas oferecidas. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência anterior na função. Salário oferecido de R$ 1.401,00, mais benefícios. Operador de loja, também para essa rede de pet shop. Agora com vagas para a cidade de Niterói. Uma vaga oferecida. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência. Salário oferecido de R$ 1.401,00, mais benefícios. Se você se interessou por alguma dessas oportunidades, você já sabe. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para clicar e fazer a sua inscrição. Clicando no link vai abrir um formulário de cadastro, onde a primeira pergunta é qual o código da ação. O código para essa ação é 0854. Código 0854. Então você vai colocá-la 0854 e vai preencher o formulário com muita atenção. Vai nos enviar e os nossos voluntários vão verificar. Pessoal, até a próxima. Que Deus abençoe.